Olá, bem-vindos ao De Frente Cultura, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje nós vamos receber o genial Eduardo Lotelier. Ele é fundador e CEO do GetNinjas, que é o maior aplicativo para a contratação de serviços do Brasil. Ele é formado em Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e pós-graduado em Finanças na COPEAD. E fundou o GetNinjas em 2011. Hoje está aqui nos estúdios da Jovem Pan. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Que isso, uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigado. Bom, Eduardo, vamos lá então. Nosso público sempre ávido por saber histórias de empreendedorismo. E antes de empreender, você passou pela McKinsey, a Bion & Company e a Angra Partners. Essas empresas ajudaram você a ter essa vontade de empreender? Ou seus pais tinham isso na veia? Como que você empreendeu? É, bom, eu comecei minha carreira, sou formado em Engenharia de Computação, mas comecei minha carreira no mercado financeiro em consultoria estratégica. Foi super importante para entender como construir o negócio, como modelar esse negócio. E foi aí que eu percebi que o mercado de serviços era um mercado enorme. A maior parte do PIB do Brasil são serviços e que não tinha nenhuma solução para atender clientes procurando mais diversos serviços, como pintor, professor de inglês, personal trainer. E daí veio a inspiração de... Esse foi o clique, vou montar o Getty Ninja. Eu precisei de um pintor, vi como era difícil contratar. Eu me lembro dessa história, uma vez a gente almoçou lá no Rubaiá, e você me contou essa história, é verdade. Aí eu uni a necessidade que eu tive com uma análise do mercado. Eu preciso disso, mas as pessoas também podem precisar disso. É um mercado grande, tem muito espaço ainda para crescer. E aí que veio a inspiração. Foi uma ideia da necessidade, mas também de uma análise de oportunidade. E, por exemplo, você tem estrelinhas, você tem notas lá? Porque, por exemplo, você chamou o pintor. Como é que eu sei que o pintor é bom? Tem uma nota para ele? Tem uma notinha, tem uma estrelinha. Comentários de quem já tem. Exato. Como diversos marketplaces, que é o tipo de negócio que é o Getty Ninjas, onde de um lado você tem profissionais e do outro lado você tem clientes, com diversos marketplaces a gente tem um sistema de avaliação, um sistema de review, no qual os clientes, eles dão lá de uma a cinco estrelinhas e colocam os comentários. Bons profissionais, eles continuam na plataforma. Profissional que não fez, que não tem uma boa avaliação, a gente conversa com ele, manda um curso, tenta melhorar o... Tentar ajudar o fornecedor de serviço. Ajudar esse cara. E se não tiver jeito, a gente tira da plataforma, porque a qualidade é muito importante para o... Sem dúvida. Algo parecido, sei lá, com a Uber, que também vai lá, mede a qualidade do serviço do motorista. Com o Mercado Livre, que você tem lá os vendedores, com o Ebay, com a Amazon também tem o marketplace, com o iFood, com restaurantes diversos. Plataformas como essa têm um sistema de avaliação e esse sistema de avaliação, quanto maior a plataforma, mais ela cresce, você tem mais dados. Claro. E os bons profissionais, os bons vendedores, enfim, os bons hosts do Airbnb, o bom lado do fornecedor, o motorista, eles ficam na plataforma, se destacam e os que não são legais... Legal, muito interessante, interessante. E você teve alguma... Super meritocrático, acho, o negócio. Bem bacana, bem bacana e também fica bom para o usuário que fica ali e tem... Muito provavelmente, dependendo do preço, analisa a preço também. Exatamente. E você teve alguma outra experiência de empreendedorismo antes do Get Ninjas ou já foi o primeiro tiro certo? Foi a minha primeira experiência, me formei em 2008, dois anos no mercado, comecei muito novo, Get Ninjas, com 26 anos. Minha família, não tenho empreendedores ali na família, meu pai é médico, então de certo modo é um empreendedor, mas não tem uma empresa e foi uma... Então foi a primeira engenheira lá no RIM, inteligente. Eu acho que o IME também ajudou bastante. As situações que você passa no IME são super difíceis, né? O militarismo ali do IME ajuda a criar um senso de corpo, um espírito de equipe, que é muito importante numa construção, numa criação de uma cultura ali de uma companhia e também foi um bom cartão de visita no começo. Sem dúvida, sem dúvida. E você estudou sobre empreendedorismo, alguma coisa assim, que eu sei que você lê muito, mas você chegou a estudar sobre isso ou não? Foi, respirou fundo e falou, vamos, acho que é mais ou menos aqui, vou por esse caminho. Quando eu comecei lá em 2011, não tinha muita literatura sobre empreendedorismo, empreendedorismo digital. Principalmente no Brasil, tinha pouquíssimos cases de sucesso aqui. Se você pensar, as empresas referências de tecnologia, era o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, brasileira. Você teve o Busca PEC, teve ali... Sim, lá do Romero. Lá do Romero. E só aí você tinha ali, Toto, sim, tinha umas empresas um pouco maiores, focadas em RP, mais software houses. Mas tinha muito pouco empresas de tecnologia, principalmente empresas de tecnologia para o consumidor final, né? Os e-commerce estavam surgindo aqui no Brasil ainda, tinha pouca tração. Então, muito aprendizado foi aprender fazendo, mas hoje, para quem está começando, acho que tem uma... Tem um agão, é um monte de livro. Um grande literatura. Até nós lá da XP, o Bergman lá, empreendedorismo na V, então ele também difunde bastante isso aí. Exatamente. E a GetNinjas, ela começou só com você? Ou quantos funcionários vocês começaram? Como é que foi o começo do GetNinjas? Bom, ótima pergunta. Bom, eu comecei com um colega de faculdade e ele passou no concurso público. Ele preferiu seguir a carreira do que empreender. A gente já conversou, né? Mas aí, às vezes, falando que eu lembro, mas eu estou perguntando para vocês de casa ouvirem, tá? Então, você teve um sócio que saiu antes da explosão? Bem antes. Ali, em 2011, a gente recebeu um... A gente começou um projeto em 2010, sem CNPJ e sem empresa em si. E em 2011, a gente saiu em pequenas empresas, grandes negócios e um investidor, ele viu a matéria. Tá. E decidiu mandar um LinkedIn para mim e falou, olha, vamos conversar. Tem interesse em investir? Investir. Aí, nessa primeira reunião, eu falei, olha, a gente não tem nenhuma pequena empresa, porque nem CNPJ tem, nem grande negócio, porque está começando aqui. E ele falou, não, a gente está investindo em startups que estão começando. Que legal. Mas tinha uma condição. A condição era que tivesse a dedicação exclusiva dos sócios. Sim. Eu pedisse a demissão do meu emprego e trabalhasse na empresa. E como a gente estava captando um dinheiro pequeno na época, não tinha grande... Assim, não podia se pagar os salários que eu recebia antes, que o meu sócio recebia antes. Claro. Eu decidi largar meu emprego e viver com... E apostar. Apostar com salário simbólico. E o meu sócio, ele decidiu seguir na carreira, na carreira pública. Fez uma super carreira, super bacana. Que legal. E daí eu comecei a montar o time ali do zero. Mas quando começou, eram só vocês dois? Só nós dois. E um estagiário que a gente não tinha condição de pagar. Então a gente deu participação de uma empresa que ainda não existia. Ele chamava de estágio equity, né? E ele carregou a participação dele até o IPO. Então até hoje ele tem algumas ações ainda. Que demais a gente trabalha na empresa ainda? Não, ele... Aposentou. Não, não aposentou. Ele não trabalha, ele... A empresa veio pra São Paulo, ele é do Rio, acabou. Claro, claro. Mas foi ali também uma pessoa que... Poxa, que legal. Que legal. Então depois desse passo... E ele é seu fã, ele vai pedir uma foto com você. Pô, demorou. Vou mandar uma look bill pra ele. Então nesse momento que entrou esse investidor, vocês trouxeram mais gente? Ou só o seu sócio se destacou e ficou só você e o estagiário equity? Não, eu fiquei só eu. O estagiário equity também saiu nessa época. Precisava terminar os estudos dele ali. E aí eu comecei sozinho e daí eu contratei as melhores pessoas. Fui montando o time, né, desde esse momento. Qual que é o perfil da sua clientela, assim, de classes e... Olha, tem de tudo, porque o cano estoura na casa do rico, na casa do pobre, que tem mais grana, então tem de tudo. Ali acaba com, assim, ficando mais no B e C, pelo tamanho da pirâmide, né, o tamanho ainda é onde tem mais, em geral, consumo. Mas se você pegar a distribuição de renda do Brasil e olhar na base, ali vai estar bem... Tá bem parecido, né? Tá bem parecido. Hoje, quantos... Acabei me perguntando, tinha essa curiosidade. Quantos funcionários hoje tem a GetNinja? A gente tem 240 colaboradores que trabalham com a gente e 4 milhões de profissionais... Parceiros. É, parceiros. Uau, 4 milhões? Caramba, são grandes geradores de serviços. Cadastrados sendo uns 200 mil ativos. Puxa, mas mesmo assim, 200 mil é bastante mesmo. É bastante, gente. Bastante mesmo. Que legal, cara. E conta uma história interessante, então, de um colaborador seu ou de um parceiro, um desses 200 mil ou de um funcionário. Conta alguma história bacana da GetNinja. Eu acho que tem muitas histórias bacanas. Acho que a gente se orgulha muito do nosso produto, do que a gente está fazendo mudar a vida de diversas pessoas. A gente, faz uns 3, 4 anos atrás, teve uma história incrível. A Marcela, ela é deficiente visual e ela começou a dar aula de canto pelo GetNinja. E ela usa o aplicativo... A gente fez todo o aplicativo baseado nas melhores práticas de programação, que os leitores de telas para pessoas deficientes, visuais, funcionam e funcionam muito bem. Então, ela usa o aplicativo sozinha. Como? Porque o aplicativo fala com ela. É próprio do iPhone. Se fizer o aplicativo bonitinho, com todos os padrões tecnológicos adequados, a própria tela lê para a pessoa. Então, foi incrível que quando a gente descobriu ela usando o aplicativo sozinha e professora de canto popular... Que incrível! Uma história ali incrível. Eu acho que outra história bacana também é a Ivana. A Ivana, ela era governanta de um hotel. Aí veio uma crise, o Brasil está sempre em crise, né? Ela foi... Isso bem antes do Covid, faz uns 5 ou 6 anos. Ela foi demitida. E ela entrou no Get Ninjas para oferecer serviço de doméstico. Tá. Só que a Ivana, ela é uma lada muito boa. Ela é muito simpática. E ela começou a ter mais cliente do que ela podia atender. Então, o cliente ligava... Ela começou a colocar outras pessoas para atender. E ela começou a dar um treinamento. Então, ela pegava a toalha, fazia aquele origamizinho, parecia um cachorrinho. Sim, eu já vi. Colocava um bombonzinho do lado da cama, com um bilhetinho. Espera que a sua casa esteja arrumada. Nossa! Fez um sucesso. Passou um ano, ela tinha mais de 70 pessoas... Debaixo dela. Debaixo dela. Guarda-chuva dela. Guarda-chuva dela. E aí, quando ela falou, agora é para viver disso. Ela pegou todo o dinheiro que ela fez e abriu um restaurante. Que legal! Uma lanchonete, chama Retro Consolação. Você já foi lá? Já fui lá. Que legal! É super... É bem cuidado, né? Super caprichosa. Então, é muito legal. Aí, a gente descobriu a história dela, quando ela mandou o e-mail, contando por que ela tinha parado de usar a plataforma. Porque agora, ela tinha que dedicar só ao restaurante dela, ao sonho dela. E o Chani do bem, né? Você perdeu o usuário, mas foi uma história muito bacana. Tem diversas histórias legais, essas histórias... A gente coloca tudo no nosso YouTube, histórias de sucesso, Get Ninjas. Qual que é o YouTube de vocês? É... Get Ninjas. E o canal, dentro do Get Ninjas, tem histórias... G-E-T... G-E-T... Ninjas, né? Get em inglês. Get Ninjas. Get Ninjas. E dentro do nosso canal... Você posta Get Ninjas no YouTube, eu acho. Vai achar. Tá bom. Tem histórias de sucesso, que é esses vídeos, que a gente conta alguns desses. Vou passar para a próxima, porque senão eu vou ficar falando aqui. Tem muita história. E você falou que vocês analisam os prestadores de serviços. Mas você seleciona ou não? Qual que é um pode entrar de primeira? Ou tem uma pré-seleção? Como funciona? Para a pessoa que está em casa, que diz, ah, eu quero prestar serviço. Como é que ele faz? O profissional, ele se cadastra, e aí ele manda fotos de documento, fotos segurando documento, prova que ele é ele mesmo. A gente faz checagem de antecedente. Então, para ter segurança para o cliente, daí o profissional começa a poder se oferecer o seu serviço. E você tinha comentado que às vezes vocês dão uma ajuda para ele se ele não for bom. Mas e se o serviço for ruim? O cara vai lá, fala que vai pintar parede, não faz nada, descasca ainda mais. Aí você corta ele de primeira? A gente corta, eu corto. Assim, isso é uma minoria dos casos, a gente tem mais de 500 mil serviços solicitados por mês. Tá, tá, tá. Se não for satisfatório, vocês, sei lá, ajudam uma pessoa, mandam outra pessoa, dão um jeito de resolver. Exato, dão um jeito de resolver. Bacana, bacana. E você disse uma vez que um dos maiores obstáculos do Get Ninjas era cultural, porque as pessoas se acostumaram a pedir recomendação de trabalho para um prestador de serviço, ou para um amigo, ou para um parente. Como é que você venceu essa barreira? Essa barreira ainda está sendo vencida. Tá. Obviamente, ainda, né, indicação é um método super utilizado. Mas a gente vê que, assim como o e-commerce, né, o cultural era ir lá, ver a compra, pegar. Claro, claro. E as pessoas só tinham medo de comprar na internet, eu me lembro. Na internet. E viram que na internet, muitas vezes, é mais cômodo, é mais prático, mais rápido, do que... Às vezes mais barato. Às vezes mais barato do que no comércio. Isso significa que o comércio físico não vai existir? Vai continuar a existir. Isso significa que a indicação não vai existir? Claro que vai continuar a existir. Mas a possibilidade, quando você traz mais conveniência, é você expandir esse mercado. Se os que não iam pedir uma recomendação, ou a recomendação não ia poder o dia que ela está disponível, ou no horário, no preço que ela está disposta a pagar, encontra na plataforma. Então, acho que era... Ainda é um elemento cultural que a gente tem um longo caminho aí pra... É, de uma certa maneira... Pra vencer, mas aconteceu com outras indústrias, né? De uma certa maneira, as notas, as cinco estrelinhas, é uma recomendação do GetNinjas para o cliente. Exatamente. Esse cara é bom. Esse cara tem cinco estrelas. Esse cara tem duas estrelas. É melhor pegar o de cinco, né? Exatamente. Mais ou menos, de uma certa maneira, é isso aí. E, durante a pandemia, muitas pessoas também resolveram cuidar das pendências da sua casa. Eles mesmos, né? Eu mesmo tentei arrumar umas coisas lá. Depois tive que chamar todo mundo pra arrumar. Mas também teve aquele cara que ele tava em casa e percebeu que, por exemplo, ele precisava fazer um escritório. Percebeu que ele tinha que fazer uma nova área na casa dele. Você sentiu isso? Eu acho que teve dois momentos na pandemia, né? O primeiro momento, ali pra março, o momento mais sanitário ali, vamos dizer que... Em 2020. Em 2020, que o número de solicitações no site despencou, porque ninguém estava querendo receber... Um cara com Covid. Vai que tá com Covid, chega em casa com Covid, traz Covid, tô aqui preso. Mas, depois de um tempo, o serviço começou, esse mercado começou a aumentar. Porque as pessoas, elas estavam passando mais tempo em casa e aquela torneira pingando incomoda muito mais. Muito mais. Aquela parede de mão apentada ou o ar-condicionado que não tava funcionando direito. Mas você percebe. É o que você falou, você fica vendo o tempo todo aqui. Incomoda, né? Antes, você saía oito da manhã pro trabalho, voltava oito da noite, chegava No caso, dormia, dormia. Nem via. Então, né? Aconteceu em todo mundo, né? As pessoas investindo mais nos seus lares. Sim, sim. Investindo mais em ter uma casa melhor. Então, até por isso que também o setor imobiliário aí... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aqueceu. Aqueceu com tudo, né? Então, a gente sentiu isso. Que legal. Sentiu esse interesse das pessoas querendo arrumar mais a casa, fazer uma plataforma. Que bacana, que bacana. E em... Bom, em agosto do ano passado, né? Do 2021, você abriu o capital do GetNinjas, né? Como é que foi essa ideia? Como é que ela amadureceu? O que foi feito com os recursos? O que você pretende fazer com os recursos? Eu tava olhando lá a sua ação. Depois a gente conversa das ações de Estado na Bolsa. Se você... Qual que é o ticker exato do GetNinjas na Bolsa? NINJ3. NINJ3. Depois eu queria até te perguntar do dinheiro que você captou, que a empresa captou. Primeiro, como que essa ideia amadureceu e o que você fez e tá fazendo com os recursos levantados? Bom, no final de 2020, a gente vendo que o negócio tava crescendo e já tava próximo de breakeven naquela época, a gente teve uma reflexão se a gente ia seguir no breakeven, mas num plano menos audaz de crescimento, do crescimento menos acelerado, ou se a gente iria captar. E a gente decidiu captar pra investir no negócio, pra ele crescer mais rápido e pra dominar esse mercado. A gente começou a conversar com alguns fundos privados que investem em preços de tecnologia, que investem nas startups. A primeira cabeça, a primeira ideia era... Essa foi a primeira ideia. E aí, alguns fundos públicos nos abordaram, perguntando se a gente tinha algum interesse de fazer uma captação pública. E a gente fez um processo que se chama dual track, né? Conversando até com investidores privados e investidores públicos. E daí, no começo de 2021, a gente viu que fazer o IPO, ter uma empresa aberta, seria muito benéfico pra companhia, né? Poeria mais a marca e trazer mais cliente. Ia ser melhor pra recrutamento, porque traz uma solidez, traz um carimbo. A gente viu que o IPO seria uma alternativa, decidimos seguir o processo. Aprendemos muito durante esse processo. É um processo bastante... Moroso, né? Bastante desgastante. Bastante puxado. Demora, né? Você vai, monta. Demora. Tem que fazer o roadshow. Roadshow. Foram mais de 180 reuniões. Nossa senhora. Foram diversos roadshows, diferentes fases. Foram... E aí, em 17 de maio... Você chegou a viajar pro exterior pra fazer roadshow ou não? Não. Só o Brasil. O roadshow ainda tava com o Covid, tava mais restritivo. Então era... Você abriu no meio do Covid, né? Impressionante. Foi agosto de 2021? Foi no maio de 21. Maio de 21. Maio de 21 foi o IPO. A preparação começou ali em outubro de 20. E aí foi, né? Eu tava na segunda onda do Covid, né? E hoje, por exemplo, uma coisa interessante que eu tava checando. Vocês... Dos recursos que vocês captaram, né? A empresa na Bolsa tá valendo um pouco menos do dinheiro que tem em caixa. A que que você atribui isso, né? E isso é uma oportunidade pro investidor que tá nos assistindo? Pô, eu não posso responder... Não podemos dar recomendações, né? Então, pula a segunda pergunta. A que que você atribui, né? Tá valendo menos do que tem em caixa? Bom, todo o setor de tecnologia sofreu bastante com o aumento de juros, né? E a gente teve alguns investidores na companhia que precisaram vender a sua posição para dar jus a resgate que o fundo estava tomando. E a ação ainda tem pouca liquidez, tem pouco comprador, pouco vendedor pelo tamanho da companhia. Você olha ali... Hoje, quanto vale a Get Ninjas na Bolsa? Hoje, a gente tá com 180 milhões... Tá, então tem bem mais caixa do que vale, né? A gente publicou o nosso relatório algumas semanas atrás, nessa última publicação. A gente reportou 290 milhões de caixa. Uau! 50% a mais? Há três meses atrás, né? A penúltima, a gente tava com 293. Então foi menos 3 milhões aí no período. E hoje a gente tá com 180. Mas assim, eu acho que é... Cotação é uma... Ah, uma coisa é preço na Bolsa, outra coisa é valor, né? É o valor da companhia. Os preços, eles se desajustam às vezes. É, a gente tá confiante que a gente vai entregar, que a gente vai continuar crescendo. Eu acho que tem uma questão ali macro que afetou diversas empresas, setores de tecnologia, diversos estreantes na Bolsa. Mas dependente de Get Ninjas, acho que Get Ninjas e outros negócios, assim, acho que, como é geral, acho que se o investidor olhar pro longo prazo, vai, acho que tem o... Vai enxergar o valor. Vai enxergar o valor. Acho que existe oportunidades. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu te falar. O Get Ninjas fechou uma parceria pra oferecer produtos de outras empresas, né? Desde financeiro até o Tintas, aqui Tintas Anjo, o Pado, o Fácil Persianas. Então, qual que é a ideia disso aí? Isso é uma... Você quer monetizar esse serviço ou é só uma parceria estratégica? Ótima pergunta. Claro que a monetização de alguma dessas parcerias, elas vêm bem, mas não é o foco principal da maioria delas. A gente quer trazer benefícios para nossos profissionais, pra aumentar o engajamento dele, pra ele usar os melhores materiais, pra entregar um melhor serviço para o cliente final. Nosso ganho é no serviço. Tem que gerar demanda pra esse profissional. Então, de parcerias que melhoram a vida do profissional, que faça ele ganhar mais dinheiro ou economizar o dinheiro que ele ganha, são super bem-vindas. E algumas dessas, elas vão contribuir com a receita, com a parte pequena da receita. A gente não entende que isso será o core hoje, nem no futuro próximo. Mas é receita. Mas é receita, né? E a gente... Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo, né? É isso aí. Legal. Edu, nós estamos chegando no fim da nossa conversa, numa parte da entrevista que se chama Bate-Touro. Opa! Tá pronto? Tô pronto. Vamos lá? Um ídolo. Cena. Eu mesmo que o meu. Uma viagem. Pra Tóquio. Oh, bacana. Tóquio é bom, né? Tóquio é bom. Eu fui pra Coreia do Sul, pra Seul, viajei ali pro Bussan. Viajei a Coreia do Sul em vida. Eu adoro comida japonesa. Nossa, a melhor comida japonesa que eu comi na vida. É? Eu comi uma na praia, na areia. Você tinha uns aquários assim, com divisórias. Os bichos vivos ali, mas os bichos que não tem aqui. Qual foi a melhor comida que eu já comi na vida? Um sonho. Cara, acho que já realizei. Acho que todos meus. Que sonho. O filho pequeno, o sonho dele, que ele seja feliz. Que legal. E que, de preferência, faça engenharia, né? Tá lógico. Um erro pra não ser repetido. Contratar pessoas ok. Pra criar um negócio grande, sucesso, tem que contratar uma pessoa boa. Tem que contratar uma pessoa excelente. Sem dúvida. A pessoa, ela é ok, ela ocupa o espaço que o budget está sendo ocupado com uma pessoa que vai realmente fazer a diferença. Aí, às vezes, você começa pra economizar ou por... Enfim, acho que... Por diversas razões. Por diversas razões, mas é ter sua gente muito boa com você. É o melhor mesmo. O melhor. Meu, que conversa bacana. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Uma história gigantesca, uma história de sucesso. Uma empresa muito forte, né? E com histórias lindas, como a da senhora e a outra também que montou o restaurante. Bom, então, você que tá em casa, espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo De Frente com o Touro. Eduardo, obrigado pela presença aqui nos estudos da Jovem Pan. E vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Realização Jovem Pan News. Realização Jovem Pan News.